Olha pessoal, isso aqui é a junqueira, olha pra isso, é caminhões a perder de vista, isso tudo aqui é a junqueira Olha pra isso, olha pra isso, olha Isso é o lado de cá, agora vocês precisam ver o outro lado, olha esse posto aqui também, tem um aqui, tem outro ali do outro lado Olha, isso aqui é cravadinho de caminhões, quero que nós vamos ver mais, olha Isso é a junqueira, é aqui, é uma das fronteiras da Espanha com a França, aqui é o ponte, o polo dos caminhoneiros que ficam todos aqui Pera aqui, deixa nós curvar aqui, aquela montanha que tem ali na frente, aquela dali não, peraí que eu vou virar o telefone É aquela dali, ali tem um forte, ali ó, então ali, do lado de lá já é França, olha, na hora que eu sair depois eu filmo mais, tá bom? Eu vou filmar mais na hora que eu sair Olha pessoal, não sei se vocês viram, mas vocês viram um automóvel que entrou na contramão? Eu vou voltar o vídeo aqui pra ver, nós paramos aqui pra avisar, pra avisar a polícia, pra ir atrás Mas o cote saiu do portagem e entrou na contramão? Meu Deus do céu! Eu vou voltar o meu vídeo aqui pra mim ver certinho o carro que entrou na contramão Já paramos ali no pedaço, já avisamos pra que a polícia corre lá, pra interditar, né? Olha, olha pra isso Hum, tá de frente pro sol A gente abastece desse aqui, ó, Andamur Ali, ó, é um centro comercial Um shopping e um centro comercial Né? Um shopping, um centro comercial, supermercado e restaurante Há um Lorena aqui Há um companheiro de firma aqui, o Sarafim Vambora! Vamos ali ver o Sarafim Então nós vamos estacionar aqui pra abastecer Eu já fiz vídeos aqui, nesse lugar aqui pra vocês Mostrando a lavanderia E coisa e tal Vão ver onde é que tem a de blue E depois a gente continua o vídeo Caminhão abastecido Vamos nós aqui Em direção a França Então, eu vou filmar até a gente entrar na França Pra vocês verem como é fácil passar de um país pro outro Olha pra esse aqui Hoje é domingo, né? Não vai vendo O GPS tá recalculando aqui Mas ela já vai mandar aí pra Já vai achar a estrada Já, já ela acha Isso aqui Hoje é domingo Tá assim, calmo, tranquilo Aqui deve ter umas 15 bombas de gasolina dessa mãe Se não tiver mais Depois eu vou ver se eu consigo ver quantas tem E adicionar aqui em cima o número A gente fica muito nesse parque aqui, ó Ali onde tem aquela lavanderia ali, ó Na frente Já fiz vídeo aqui mostrando como é que os caminhoneiros lavam roupa aqui na estrada Através Olha, olha as imprudências Olha onde o cara estaciona Isso aqui é uma via de dois sentidos Vai e vem E os caras estão estacionados aqui, ó E a polícia tá fardo de mutar E eles continuam aí Olha aí, ó Dos dois lados Aquele ali entrou dentro do matagal Menos mal, né? Olha aqui, ó Essa via é dois sentidos Uma vai e outra vem Eles estacionam essa via de carro aqui Agora você dá, ó Um vindo de lá pra cá E aí, como é que faz? E a polícia não multa Fica indignada com um troço desse, moço Olha lá, ó Se o cara entrar Não chega entalado Meu Deus do céu Toda vez Essa mesma coisa aqui, ó Pra não pagar 10 euros o parque Esse aqui fez pior ainda Olha isso Olha isso O romeno É, moço É pra acabar Olha, acabamos de cruzar com um colega aqui Da Primafrio Pede desculpa o homem aí De esperar Vamos embora Tá um dia de sol Bonito Mas tá frio lá fora Tá sol quentinho Mas está frio Opa Isso daqui Por causa do Covid Não tem movimento Os franceses Vêm tudo fazer compra aqui Porque aqui é tudo Muito mais barato Principalmente Tá fechado, né? O shopping Principalmente Bebido alcoólico e tabaco Nossa Isso aqui é o ponte Do ponte dos franceses Eles fazem 100 quilômetros Aqui Eles vêm fazer compra aqui Porque vale a pena Porque aqui é muito 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 mais barato Vou dar uma pausinha aqui Pra mim pôr o cinto Segurança Que eu tô sem cinto Já vem filmar Peraí Já estamos Olha Eu realmente Voltei o vídeo E o cara Entrou ali na contramão É Depois que eu terminar de filmar Eu vou ver se eu pego Um pedacinho do vídeo E boto ele ali Em câmera lenta Bem lentamente Pra vocês verem Que o cara entrou Na contramão E entrou pra autoestrada Na contramão Meu pai de céu Eu vou mostrar pra vocês Onde foi que ele errou Ó Ah não Ali os caminhões Tá parado pra vir pra aqui Não É no parque É no parque Mas como que ele entrou Então ele chegou A polícia Vem ali ó A polícia deve ter trago de volta Ele passou pelo meio Daqueles mecos Porque daqui pra lá Na portagem Ele não entra Ou ele deu a volta E voltou pra trás Não correr É porque aqui Ele não passa Pro lado de lá Aqui ele não tem Como passar Ele foi aqui Onde Tá vendo aquele caminhão Que tá vindo ali Ó Ele veio ali Nós Encostamos pra cá E ele foi naquela via De lá Mas ele já vinha ali Daquele lado Pois ele foi daqui pra lá Por onde ele passou Meu Deus do céu Não tô entendendo Como é que foi Que o gajo passou aí Ele não tinha como Passar pra aquele lado Ele veio de via aqui Essas duas vias Vem de lá pra cá Ele apanhou ali Pô Apanhou nessa esquina aqui Apanhou Bom Não sei Ai meu Deus do céu Depois o maluco É o motorista do caminhão O drogado É o motorista do caminhão O que não toma banho É o motorista do caminhão Quem comete imprudência É o motorista do caminhão E olha só O que é que a gente flaga assim Ó A gente tem que andar Com uma câmera aqui No caminhão Filmando 24 horas por dia E ele passou Raspando na gente Né Tá Porque eu vi Na mesma altinha É Você viu ele Mas ele te viu Eu fiquei assim E eu fico olhar pra mim E eu também Quando vi o caminhão Fico olhar pra mim Esse é o último pedágio De Espanha Aqui de lá Junqueira Agora Deixa eu passar Essas árvores aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que continuando aqui Continua o parque Dos caminhões aqui Nós tivemos só De um ladinho Isso aqui Tudo ali ó No meio daquele mato Seco ali ó Continua tudo Deixa eu filmar mais Ali na frente Olha Vamos vendo aqui ó Mais um posto de gasolina Uma galpe Ah Corrêa Me perguntaram aqui Se aqui tem posto Ipiranga Ipiranga Não tem isso Eu já vi só Qualquer coisa? Eu acho que tem sim É aquele PI Ipiranga Mas não é Ipiranga Ipiranga Não Aquele ali É BP Eu já vi um posto qualquer Que eu conheço Agora vocês vêm em França É eu vou Eu vou procurar Saber onde é Que tem um posto de piranga Que me perguntaram Olha aí continua Esse é supermercado Parque pra caminhões Olha Esse é só caminhões Ali na frente Tem um parque da Duana Mais um posto Mais outro posto Aqui tem um center shop Mas também Não sei se tá funcionando Por causa do covid Tá em obras Aqui Olha esse tamanho Desse parque aqui Olha Olha pra isso aqui dentro Olha Olha Isso é a famosa Lajunqueira Lajunqueira Pra fazer dona E do outro lado Tem outro Do outro lado Dessas árvores Aqui tem outro ainda Pera aqui Que aqui tem outro Pois Aqui tem outro Aqui na Duana Pra fazer a Duana Pra ir pros países Mercadoria Pra ir pros países Que não faz parte Da comunidade europeia Olha pra isso Olha como é que tem caminhão Precisava de um drone Pra filmar Olha pra isso Parque da Duana Isso porque hoje É domingo E tá tranquilo Imagina isso aí Segunda Terça Quarta Isso é um mundo Isso aqui tudo Tira em torno Dos automóveis Dos caminhões Pode encostar Que é três faixas Olha Nós vamos subir Aqui indo Né Tamo subindo Vai vendo que a gente Tá subindo Quando chegar lá em cima É a fronteira Ô Faz sua volta Desliga a faixa aí Fica caracando a faixa E o trem cantando Olha Passei ali na fronteira Comprei uma coisinha Aqui pro meu marido Olha Vou mostrar pra vocês Sabe o que são isso aqui Cacuetes Não sabe o que é cacuete Pergunta aí Que eu vou te responder Lá nos comentários O que são cacuetes Comprei pro meu marido Que ele pode comer cacuetes Se você não sabe o que é cacuetes Pergunta lá Lá nos comentários O que é cacuetes E eu vou responder Pra mim Comprei aqui Um docinho De chila Olha chila É uma massa folheada E dentro tem chila Chila tem sabor De doce de mamão A chila é uma fruta Parecida com a melancia Mas só serve pra fazer doce É igual marmelo Ninguém come a fruta de marmelo A goiaba Se come a fruta da goiaba E faz goiabada Mas o marmelo Ninguém come a fruta do marmelo Só em doce Porque aquilo Olha ali ó France Comunidade europeia France Vamos entrar aqui na França Desta ponte pra cá É Espanha Da ponte pra lá É França Então ó Estamos aqui No meio da divisa No alto dos Pirineus E lá ao fundo Tem uma montanha cheia de neve também Então Vamos aqui Já estamos em território France Bonjour Beijo Pessoal Vou ficando com o meu vídeo por aqui Até o próximo vídeo Mostrando pra vocês O lugar que a gente abastece E vendo aí o cara Que entrou na contramão Do nosso ladinho Tchau Tchau E até o próximo vídeo Olha aqui a estrada da França Tá de noite E eu tô indo pra Itália À noite eu vou estar lá na Itália Bem noite Amanhã de dia Quando eu estiver lá na Itália Eu vou fazer um vídeo Pra mostrar pra vocês Da Itália